Quando falta luz na sua casa por algumas horas, a gente fica meio desesperado, né? Então imagine viver numa situação dessa permanente, sem você saber que momento isso pode ser mudado ou então transformado. A maioria aqui não tem água, não tem luz. Para a gente é muito importante que a comunidade participe do processo do início ao final, porque para além da solução a gente quer levar desenvolvimento social. E também empoderar essas pessoas para que cada vez menos elas precisem de projetos como o nosso. A palavra para resumir o dia hoje, luz sempre!